O Feminíssimo agora chega na loja mais charmosa de Porto Alegre Gente, é claro que eu estou aqui na Lovit Que é um convite para a gente ver muita coisa de casa Comprar muita coisa bacana Além de ter aquele café maravilhoso ali atrás Que serve para eventos, até para casamentos E tem um branche no sábado de Morrer de Bom Hoje o nosso tema é bem específico Quantas mulheres, assim como eu Tem um filho ou uma filha que vai se mudar Vai ter a sua própria casa E a mãe tem que ajudar No caso de filhos homens, normalmente a mãe tem que ajudar a montar casa, não é? E daí fazer o que? Olha, lugar que não tem erro é aqui na Lovit Porque aqui na Lovit tem coisas maravilhosas Super descoladas Bem a cara deles E eu vou dar um exemplo para vocês Eu vou parar aqui na frente desse display Em preto e branco Porque a gente sabe que os homens gostam muito desse tipo de decoração De decoração em preto E ela não precisa ser uma decoração sem graça Porque a Lovit trabalha assim com peças muito legais Como esse puff aqui, ó Vou mostrar essas peças Que todas elas caberiam num apartamento masculino Olhem essas porta-velas aqui, que lindos Essas aqui são caixinhas com fundo de espelho Que dá para colocar controle, organizar chaves A Lovit também tem iluminárias Olhem esse imóvel aqui A Lovit trabalha com pequenos mobiliários também Que servem para qualquer tipo de apartamento As caixinhas Olhem o porta-controle, que amor, em couro Tem esse aqui e tem este Todas as peças assim, ó Que tem uma referência masculina Olha que amor Isso aqui para botar numa estante Para segurar um livro Essa peça aqui também está super bacana Os abajures Olhem que legal, gente Esses dois aqui Eles simbolizam o masculino e o feminino Esse imobiliário da Lovit é super charmoso Olha aquelas almoçadas no meio do banco E nós vamos sinalizar aqui com esse banco Que eu achei muito bacana Eu acho que para quem está começando A sua primeira casa Eu acho que ele é perfeito E além disso a Lovit tem louça Tem muita coisa mesmo Para deixar uma casa bacana E ó, gente Daí não tem erro A gente chega em casa e com certeza Como nós estamos falando daquele filho Que vai para um apartamento Ele chega e vai gostar Não tem nem dúvida A Lovit fica aqui na Marilan Com as esquinas com a 24 de outubro Nós queremos você aqui